Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Obrigado porque você está aí e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tem pessoas que estão agora acompanhando essa palavra com um sentimento de tristeza, porque não conhecem o seu valor. E para piorar as coisas, há pessoas maldosas que fazem questão de diminuir essas pessoas por meio da arrogância, por meio da humilhação, por meio da falta de atenção. E aí a pessoa pensa que vale menos ainda. Eu tenho uma palavra de Deus para trazer cura para o seu coração e trazer ânimo para você. Fique ligado nessa palavra. E se você puder me ajudar, já compartilhe essa palavra agora, já dá o seu like, inscreva-se no canal e se você quiser ir além, você pode também se tornar membro, assinante aqui do nosso canal. Com uma pequena contribuição, você vai ter algumas vantagens especiais ao longo desse próximo mês aí que vai entrar, tá bom? Então, clica aí no Seja Membro. Eu tenho certeza que Deus vai dar condições para que você também seja membro do nosso canal. E que Deus te abençoe. Se você precisa adquirir bíblias ou livros, lembre-se que nós temos uma parceria especial com as Livrarias Família Cristã. Lá tem preços especiais, entrega rápida e cada vez que você adquire material aí das Livrarias Família Cristã, você indiretamente está investindo também na propagação da Palavra de Deus, porque eles investem em ministérios, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das demais pedras, alinhando toda a construção. Então, a pedra angular era, sem dúvida nenhuma, a principal pedra. No cristianismo, o que isso significa? A pedra angular é aqui simbolicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há muitas outras passagens na Bíblia Sagrada onde há referências sobre a pedra angular. Quando se fala dos construtores, aqui a palavra está se referindo aos religiosos da época de Jesus, aos fariseus, aos sacerdotes e sumo-sacerdotes da nação judaica. Foram eles, judeus, conhecedores da escritura, que rejeitaram o mais importante elemento na construção do templo espiritual. Jesus Cristo, o Messias, essa é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas essa é a pedra angular, é a principal, é a pedra escolhida por Deus para edificar a sua igreja. Quando se fala de pedra angular, num edifício, a gente está falando daquilo que vai dar sequência e, principalmente, sustentação. Uma pedra angular na construção de um edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada, sem cair, para um cristão. Jesus Cristo é essa base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Mas, quando Jesus vem, esses construtores, ou esses religiosos, eles não conseguiram perceber que ele era o enviado de Deus, o Messias de Deus, o Salvador da humanidade. E a palavra também nos diz, lá em João, no capítulo 1, Muitos daqueles que conheciam as escrituras não conseguiram receber Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele que veio enviado por Deus para ser a salvação da humanidade. E, diante disso, diante desse texto, talvez você esteja agora se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Hoje, eu precisava mesmo de uma palavra de conforto, de consolo. Porque, sabe, Ney, eu ando sendo humilhado, rejeitada, eu, às vezes, estou passando por situações onde as pessoas não me dão valor, as pessoas, às vezes, me desprezam. Eu queria uma palavra de ânimo, eu queria uma palavra que pudesse me responder por que que essas coisas acontecem com a gente. A gente, às vezes, se dedica, a gente é sincero, a gente faz de tudo para essa pessoa, para aquela pessoa, mas, ao invés da gente receber um agradecimento, um reconhecimento, mas o que a gente recebe é ingratidão. Então, essa palavra é para você. Porque note que os especialistas em Bíblia, os especialistas em Escrituras Sagradas, não conseguiram ou não tiveram a sensibilidade para perceber na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, filho de José e de Maria, não conseguiram perceber nele o enviado de Deus, o Messias de Deus, o Salvador da humanidade, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eles não tiveram essa sensibilidade. Agora, se eles rejeitaram a Cristo, se eles não tiveram sensibilidade de reconhecerem Jesus, a pessoa do Salvador, Imagine eu e você. Nós estamos num mundo de pessoas que talvez são tão inteligentes, tão sábias em alguns aspectos, mas são praticamente ignorantes no que se diz respeito à sensibilidade, a sentimento, a saber atribuir valor às pessoas. Nós vivemos num mundo onde há pessoas que às vezes têm até capacidade de amar os animais, mas não é capaz de amar o ser humano. Lamentavelmente, há muitas pessoas insensíveis, incapazes de reconhecer valor em mim e em você. Por isso, quando essa palavra me veio, logo eu pensei, meu Deus, eu olho para Jesus e percebo que tudo isso que eu estou vivendo, essa falta de reconhecimento, de gratidão, Jesus enfrentou e sentiu na pele. Por isso, eu posso, diante dele, falar do que eu estou sentindo e eu creio que ele vai me compreender, me entender e ele vai me curar, ele vai fazer alguma coisa. Por isso é que nós temos esse canal com Deus, que é o canal da oração. Para que a gente possa buscar diante de Deus, que Deus opere o milagre, que Deus faça alguma coisa para que as pessoas possam nos reconhecer, reconhecer o nosso valor, saber que nós temos sentimentos, saber que nós temos valor, importância. E é para isso que eu quero convidar você, para a gente orar, porque não tem outro caminho, não adianta você partir para a ignorância, não adianta você querer impor, não adianta você gritar, é só Deus para quebrantar o coração dos homens e mostrar a eles que você tem valor, que você precisa ser reconhecido, reconhecida, que você tem sentimentos. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, infinita graça e misericórdia, diante de Ti eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que me acompanham agora. Há pessoas que estão me ouvindo, talvez com lágrimas nos olhos, porque fizeram de tudo, mas não receberam valor, não receberam gratidão, pelo contrário, receberam dor, humilhação, desprezo. E agora, nesse dia, meu Deus, eu peço que o Senhor venha sarar as feridas alojadas na alma, feridas ocasionadas por palavras malditas, palavras de desprezo, de ingratidão, e eu peço que o Senhor traga cura para esses corações. E mais, meu Deus, eu peço que o Senhor faça com que aqueles que desprezaram, que rejeitaram, que eles possam ter a sensibilidade de abrir os olhos e perceber valor nas pessoas que eles desprezaram, que eles feriram, que eles magoaram. Senhor, ajuda-nos também a estar atentos para que nós também não venhamos a desprezar, a deixar de atribuir valor ao ser humano, às pessoas, àqueles que estão à nossa volta, que nós também tenhamos sensibilidade de reconhecer o valor de alguém, porque sabemos que nessa vida aquilo que plantamos também colhemos. Nós queremos plantar amor, gratidão, generosidade, reconhecimento e queremos colher a bondade. Queremos que o Senhor faça com que aqueles que estão à nossa volta também percebam o nosso valor. Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, fortaleça-nos, ó Pai, e que nós possamos ter a nossa vida no teu altar sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma vida na presença dele. Eu vou deixar a indicação de um vídeo para você assistir daqui a pouco, está aqui um vídeo especial. Se você ainda não é membro do nosso canal, clica aí nesse botão, seja membro, seja você também um assinante para nos ajudar ainda mais. Compartilhe esta palavra, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. Fique com Deus, estou indo com Ele também.